Fala galera, Dani Ju na área, e hoje nós estamos aqui pra mostrar a nossa nova casa em Bundora. Bom, calma aí, não é essa casa inteira que vocês estão vendo, é só uma parte dela. Mas, eu tenho certeza que ao final desse vídeo vocês vão se surpreender com os valores que a gente paga aqui. Mas primeiramente, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aí no nosso canal, quem ainda não é inscrito. E aí, não se esqueçam de ativar o sininho também, porque com esse sininho vocês vão receber todas as atualizações dos nossos próximos vídeos. Sem mais delongas, eu vou abrir aqui a porta pra vocês entrarem aqui na nossa casa. E a primeira coisa de diferente aqui é a fechadura, ou pelo menos a falta dela aqui do lado de dentro, né? Como vocês podem ver, não tem um lugar pra trancar a porta aqui do lado de dentro. Então, toda vez que a gente vai lá pro lado de fora, a gente não pode esquecer de levar a chave, porque se esquecer a gente tá ferrado. E essa é a parte de entrada da casa e o corredor, que dá demais acesso para os outros cômodos, pra cozinha, pra sala, pro quarto e pro banheiro. E é onde eu deixo a bicicleta também e a minha prancha ali atrás. Então agora, o primeiro cômodo que a gente vai conhecer é a sala. A sala é a parte da casa onde eu fico mais tempo. Porque aqui eu tenho a televisão, que eu uso de vez em quando pra assistir algum canal britânico, pra melhorar o listening. E aí eu tenho também o computador, a minha mesinha, que eu uso pra fazer alguma lição de casa, pra ver algum vídeo, pra falar com meus pais, falar com meus parentes aí no Brasil. E jogar videogame. Tem um videogame aqui, de vez em quando eu uso ele também. E uma curiosidade aqui, é que diferente do Brasil, aqui todo mundo tem que pagar a TV. É isso aí. Independente se você tem TV a cabo, se você tem TV aberta, não importa. Você paga pra ter uma TV dentro da sua casa. E sempre o fiscal passa de casa em casa pra ver se você realmente tá pagando a licença ou não. Então independente se você usa a TV ou não, você precisa pagar essa licença. Uma outra curiosidade aqui, é que a maioria das casas, elas já vêm equipadas. Então assim, já vem com TV, vem com sofá, vem com geladeira, com micro-ondas, enfim. Com todos os acessórios que você precisa pro seu dia a dia. E outra coisa bem bacana, é que no Natal, os Landlords, que são os donos da casa, que alugam pra você a casa, geralmente eles te dão um presente no Natal. Por exemplo, esse Natal a gente ganhou uma caixa de bombom do nosso Landlord, tem um outro amigo que ganhou uma, acho que uma cesta de Natal, uma coisa assim, não lembro muito bem o que foi. E eu tenho até um amigo em Letterkenny que ganhou uma quantia em dinheiro, se eu não me engano foi algo tipo em torno de 70 euros que ele ganhou no Landlord. Então, pelo menos isso é muito comum no interior, em cidades pequenas. Não sei em cidades aí como Dublin, Gaui, essa prática também é comum. Então, escreve aí nos comentários se você também ganhou presente do seu Landlord. Uma das coisas que é bem importante vocês avaliarem aí na sua próxima casa, é se ela tem carpete. Eu vou te falar que carpete no inverno salva a vida, porque assim, é muito frio o chão. Então quando tem carpete acaba mantendo a casa aquecida. Outra coisa que ajuda a manter a casa aquecida é as velas. A gente gosta muito de vela, então eu sempre deixo uma vela acesa e acaba aquecendo a casa também e deixa um clima mais legal na casa. Tem também a Fireplace, que aí vocês conhecem como lareira. A gente gasta apenas 1 euro aqui nesse log, que é como se fosse um carvão. E aí a gente acende e fica mais ou menos 4 horas aceso. E aí eu estou fazendo um vídeo também falando sobre como manter a sua casa aquecida, pagando menos. Logo mais eu coloco aí na descrição do vídeo. Mas agora eu vou mostrar pra vocês os heaters. E esse daqui é o famoso heater, que em português é aquecedor. E como é que funciona isso daqui? Lá fora tem um tanque enorme e ele é cheio de óleo. Esse óleo é levado pra uma máquina, que é essa outra máquina aí. E dentro dessa máquina o óleo é transformado em combustão, aquece a água e essa água é levada pra um boiler que fica aqui dentro de casa. Outra curiosidade sobre as casas aqui na Irlanda é que normalmente os muros são muito baixos e aí eles têm portão, mas geralmente eles não usam esse portão. Esses portões geralmente nunca são fechados. E outra coisa é que poucas casas têm garagem e as casas que têm garagem, elas não são usadas. Então eles deixam os carros do lado de fora do mesmo jeito. E aí, o que eu não consigo entender é que numa noite de muito frio, o carro fica do lado de fora e aí eles acordam pra ir trabalhar, pra ir estudar, enfim, e o carro tá coberto de gelo, coberto de neve e eles ficam aí 20 minutos só pra tirar o gelo do vidro. Mas se tem garagem, por que não coloca dentro da garagem? Ou por que não faz uma garagem coberta, se ele tem bastante terreno, isso eu não consigo entender. E aqui é a cozinha. E a primeira coisa que vocês podem reparar de diferente é que a cozinha não tem aquele monte de azulejo que geralmente a gente tem no Brasil. E faz um meter aqui pra aquecer a casa. E aqui a gente tem a nossa máquina de lavar e secar, que é bem importante aqui na Irlanda porque como chove toda hora, é legal ter uma máquina de secar. embora a maioria das pessoas, a maioria dos intercambistas, a gente usa aí um varal de chão que eu tenho ali no banheiro, logo logo eu mostro pra vocês, mas aí a gente coloca a roupa nesse varal e coloca próximo de um heater. O lixo aqui, ele funciona da seguinte maneira, a gente tem três cestos de lixo grande lá fora, que assim, a gente separa entre o reciclável, os vidros e os não recicláveis. E aí, aqui eu tenho separado pra ficar mais fácil, então eu separo aqui já o vidro, o que é reciclável, o que não é, e aí quando eu vou colar pra fora fica mais fácil de jogar. E aí o lixeiro vem e pega isso aí duas vezes por semana. Já a torneira aqui, isso é uma raridade aqui na Irlanda, porque eu consigo ter água quente e fria, e eu consigo misturar numa boa pra lavar a louça, fica uma temperatura agradável. E por que que é raridade? Você vai ver isso lá dentro no banheiro, a diferença da torneira daqui e da torneira de lá. E aqui a gente tem uma kettle, isso daqui serve pra ferver a água, eu nunca vi isso no Brasil, mas aqui é comum, todas as casas tem essa kettle, e aí ela serve pra ferver a água, ela ferve a água muito rápido, e eu acredito que é porque os Irish, eles tomam chá com muita frequência, de hora em hora eles estão ali tomando chá, então eu acredito que é por isso que a gente tem isso daqui em todas as casas. Aqui o fogão elétrico, a maioria das casas aqui tem o fogão elétrico, não tem fogão a gás, dificilmente você vai ver fogão a gás em uma casa, acredito que isso é mais pra controlar a questão de incêndio, porque como aqui as casas geralmente é fechada e tem muito material que é inflamável, que pega fogo pra manter a casa aquecida, então isso é uma das maneiras de evitar que a casa se incendeie. A maioria das casas tem também um detector de fumaça e um alarme de incêndio, e outra coisa que eles fazem aí pra prevenir o incêndio é que na tomada, todas as tomadas, elas tem como se fosse um disjuntor aqui pra ligar e desligar a tomada, então as pessoas aconselham a você, sempre quando sair de casa ou quando não estiver usando algum equipamento, você vem aqui e desligar o disjuntor, então isso vai ajudar pra prevenir um incêndio e vai ajudar também pra você não gastar dinheiro, porque deixando aqui ligado, você acaba gastando um pouquinho de energia. E outra coisa é que todas as tomadas aqui é 220, então voltando ao ponto principal, é muito mais fácil de pegar fogo na casa, de ter um curto circuito, e aqui venta muito, venta muito forte, tá toda hora ventando, então eles tem essa preocupação muito grande da sua casa pegar fogo, então por isso que tem várias coisinhas aí que a gente acaba tendo que tem diferente no Brasil. E por último o que eu quero mostrar pra vocês aqui na cozinha é o microondas, que eu uso com muita frequência aqui, e a geladeira. A geladeira é uma das coisas que me deixa muito irritado aqui, porque na maioria das casas de aluguel aqui eles tem apenas um frigobar, é isso mesmo, apenas essa parte aqui de baixo, que eu já acho muito pequeno. Nesse caso aqui a gente tem tanto o frigobar aqui embaixo, quanto o freezer, mas é muito ruim, porque a gente tem muita coisa pra colocar na geladeira, no freezer, e a gente acaba tendo essas miniaturas aqui de geladeira. Agora vamos lá pro banheiro. Agora eu vou mostrar pra vocês o cagador. Então aqui a gente tem a privada, a gente tem um heater aqui do lado, que é muito importante, porque seca as toalhas, e aí quando você sai do banheiro você não fica aquela sensação de estar no polo norte. Outra coisa é a janela, janela, que em raríssimas exceções aqui na Irlanda, se tem uma janela no banheiro, pode acreditar, nos apartamentos é praticamente impossível ter janela. Mas como aqui é uma casa, a gente tem uma janelinha. E aqui atrás da porta galera, é onde eu deixo uma mala que eu tenho, que tem bastante espaço. Meu varal, esse daqui que é o varal de chão que eu falei pra vocês. Então a gente coloca isso daqui, desse jeito aqui, e pendura as roupas nesse ferrinho aqui, e coloca próximo de um heater pra secar mais rápido. E uma das coisas que mais me irrita aqui também é na hora de lavar a mão, porque assim, a gente tem água fria e água quente. Lembra que eu falei que a torneira da cozinha era boa e era uma exceção aqui? Então, pois é, na hora de lavar a mão a gente tem um problema muito grande, porque ou a gente abre a água quente aqui e de repente a água começa a esquentar muito e você não aguenta mais lavar a mão aqui, porque está muito quente, ou você vem, aí depois de repente você vem aqui pra água fria. Então você joga um pouquinho aqui na quente, um pouquinho na fria, um pouquinho na quente, um pouquinho na fria e fica essa guerra. E aí, o que que normalmente os ARX fazem? Eles pegam esse plug aqui, coloca aqui no ralo, fecha o ralo da pia e liga as duas águas, tanto a quente quanto a fria. E aí depois eles vêm aqui, lava a mão aqui dentro, ou lava o rosto com essa água misturada aqui dentro. Mas eu não sou adepto a isso. E por falar em ralo, aqui não existe ralo, tá galera? Não existe ralo ralo no banheiro, não existe ralo na cozinha. Então esquece aquela lavada de banheiro que você dava aí no Brasil. O que eles fazem aqui? Nem rodo a gente tem aqui. Dificilmente você vê um rodo. Então o que eles fazem aqui? Limpa com esse negócio aqui chamado mope. Isso eu já vi no Brasil, é comum. Então eles pegam, limpa aqui com esse mope aqui o chão, depois seca dentro de um balte. Você vai no balte e faz assim, faz uma força pra secar esse paninho aqui dentro do balte. E é assim que geralmente as pessoas limpam as casas aqui. E aqui o mais importante do banheiro, o chuveiro. É um chuveiro normal, assim como no Brasil. Ele só tem essa caixa aqui, que eu acredito que seja um pouco mais moderna, que a gente tem aqui a temperatura. A gente controla a temperatura aqui nesse botão aqui. A gente controla a pressão da água também. Esse negócio aqui sai. E a única diferença é que assim como nas tomadas, a gente precisa puxar essa cordinha aqui pra ligar a energia dele. E uma coisa legal é que como ele é elétrico, a gente não precisa usar o boiler. Então a gente não precisa ficar esperando esquentar a água pra usar o boiler. E aí, o último cômodo da casa, o quarto. E uma das curiosidades aqui é que geralmente quando você for alugar uma casa vai ter apenas um guarda-roupinha pequeno. É isso mesmo. Aqui em casa eu só tenho esse guarda-roupa. Na outra casa que a gente morava também só tinha um guarda-roupinha pequeno. E aí por isso, desde lá, eu comprei esse cabideiro aqui pra não ficar disputando espaço com a Juliana. E uma coisa engraçada é que mesmo na casa dos Irishs geralmente eles têm pouco cabideiro e muito gaveteiro. Alguns até tem um closet que dá pra colocar mais roupa, enfim. Mas aquele armário de oito portas que a gente compra lá no Brasil, nas Casas Bahias, dificilmente você vai ver aqui. E mais duas dicas bem legais é pra aquelas pessoas que sentem muito frio ao deitar na cama, porque a cama geralmente fica bem gelada e aí fica um pouco desconfortável pra dormir. Então, o que os Irishs usam aqui? Tem uma coisa chamada Electric Blanket, que nada mais é que um protetor de colchão. Você coloca aqui na cama, no colchão, e ele tem vários filetes elétricos que ele esquenta a cama. Mas não se preocupe que você não vai tomar choque. E aí, aqui, nesse protetor, nesse... Nesse Blanket, ele tem esse controle aqui, que controla aí a intensidade de quanto a cama vai ficar quente. E você pode também programar pra, por exemplo, se todo dia você vai dormir às 11 horas, pra começar a esquentar às 10h50 e aí, quando você for dormir às 11, ele tem 10 minutinhos aí pra aquecer a cama, você chega, deita, já desliga e você consegue dormir numa boa. Então, pra quem não tem esse dinheiro, pra comprar esse Electric Blanket, que, se eu não me engano, custa aí em torno de 20 euros, uma dica legal é comprar aquelas bolsas térmicas, aquelas que, pelo menos eu lembro muito a minha avó usando aquilo no Brasil, é uma bolsa térmica que você coloca água dentro, água quente, e aí depois você coloca na cama. Então, você pega, coloca essa água quente aí dentro dessa bolsa térmica, uns 15 minutos antes de dormir, meia hora antes de dormir, coloca entre a cama e o dredom, e aí, quando você for dormir, a cama vai estar bem quentinha. E outra coisa legal é esse heater aqui, que também veio na casa, esse é um heater a óleo. Ele é elétrico, claro, tá aqui, plugado na eletricidade, mas aqui dentro tem um óleo, e ele esquenta melhor e ele economiza mais energia do que outros itens portáteis. Então, esse é um heater portátil e ele tem óleo dentro, então ele economiza bastante energia. Para terminar o nosso tour, vamos agora falar de dinheiro. Quanto a gente paga aqui nessa casa? O valor do aluguel custa 300 euros por mês, e aí tem que pagar mais de 50 euros para a conta de energia elétrica, mais 50 euros para a conta de óleo e a conta de lixo. Então, no final do mês dá 400 euros pela casa inteira, que se dividido para duas pessoas, dá 200 euros. Que, na minha visão, é um bom valor para uma casa quente, confortável. Se você for ver aí nas outras grandes cidades, 200 euros você paga aí para dividir o quarto com um monte de pessoas numa casa fria, então eu acredito que o valor está compensando bastante. Não é normal alugar casa nesse valor aqui. O normal é achar apartamento em torno aí de 400, 450 euros, um apartamento de dois dormitórios, mais as contas. Igual eu tinha o apartamento que eu morava em frente à praia. Novamente, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês tiverem curiosidade e acessarem esse link. E aí, como é que eu consegui essa casa? Sempre conversava no meu trabalho com o landlord dessa casa. Na verdade, essa casa era parada, essa casa não tinha utilidade, ele deixava fechada. E aí, em uma conversa com ele, eu falei que eu estava procurando outra casa para morar e ele sugeriu de reformar essa casa aqui e alugar para mim. Então, foi bacana, foi bom para mim, bom para ele. Casou que foi uma ideia bem legal. Então, comentem aí o que vocês acharam dessa nova casa. Comentem também se vocês tiverem alguma curiosidade que eu não tenha falado aqui nesse vídeo para compartilhar aí com nossos amigos. E se você ainda não curtiu o vídeo, não se esqueça de curtir. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. E compartilhe aí com seus amigos. Você pode ajudar muita gente que está vindo aqui. E aí, na hora que eles forem procurar uma casa, já está com essas dicas aí. Vai ser bom para ele, para conseguir procurar uma casa legal. E até para aquele seu amigo que já está aqui, que talvez algumas coisas aí ele desconhece. Ficamos por aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.